Vladimir, o que esperar do Justiça Eleitoral a partir da próxima semana nesse acompanhamento dos casos de fake news na eleição municipal? A Justiça Eleitoral de Orgens, capitaneada obviamente pelo TSE, o ministro Barroso tem falado muito sobre isso, ele já está se preparando de algum tempo, na verdade desde 2018 o TSE já tem uma grande preocupação sobre isso, mas tem se preparado mais intensamente para tentar combater a disseminação de fake news nessas eleições municipais, em 2018 nós tivemos alguns episódios que inclusive ainda estão sendo investigados pelo TSE, a processos judiciais em andamento, e dessa experiência de 2018 o TSE tem tentado criar mecanismos que favoreçam a identificação da disseminação de notícias falsas e a retirada do ar dessas notícias falsas, porque a disseminação de notícias falsas ela cria um ambiente no processo eleitoral em que o eleitor ele vai formar o seu convencimento a partir de informações não verdadeiras, ele vai passar a ter informações sobre determinado candidato que não corresponde à realidade, e ele finda utilizando essa informação equivocada para decidir em quem ele vai votar, e isso é uma fraude, um modo de fraudar a vontade do eleitor, porque a vontade dele vai estar baseada não na realidade, e sim na mentira, por isso é que é uma preocupação tão intensa do TSE, e além desse aspecto da disseminação de notícias falsas, visando atingir alguma candidatura ou favorecer alguma candidatura, há também uma intensa disseminação de notícias falsas contra o sistema de votação em si, contra a credibilidade da justiça eleitoral, contra a credibilidade da urna eletrônica, que foi uma credibilidade construída ao longo de muitos anos de trabalho pela justiça eleitoral. É muito comum a gente escutar as pessoas dizerem que a justiça eleitoral é aquela justiça séria, que resolve as coisas rapidamente, que tudo é muito tecnológico, tudo é muito fácil, muito rápido, e há um processo desde 2018 de tentativa de desacreditar a justiça eleitoral, desacreditar o sistema eleitoral de votação. E isso também tem sido fonte de muita preocupação da justiça eleitoral para combater essa desinformação e mostrar que, na verdade, o sistema é seguro, a justiça eleitoral é uma justiça de muita credibilidade, muito séria e muito segura. Então, há, sim, um intenso trabalho, nesse momento, um trabalho mais de conscientização, de levar a informação verdadeira às pessoas. O ministro Barroso tem capitaneado isso, ele próprio tem dado entrevistas, tem gravado vídeos para divulgação nas redes sociais institucionais do TSE, no sentido de levar as pessoas à notícia verdadeira, de que, primeiro, o sistema eleitoral é um sistema seguro, segundo, a justiça eleitoral é uma justiça de muita credibilidade, e terceiro, que o eleitor deve saber diferenciar o que é falso e o que é verdade, e não sair compartilhando tudo o que recebe. Doutor Vladimir, na última eleição, em 2018, o TSE criou um comitê de acompanhamento com a participação dos tribunais regionais. Aí eu lhe pergunto, de maneira prática, de modo prático, a quem vai caber, por exemplo, tirar uma fake news do ar em tempo rápido? Nós estamos numa eleição municipal. Nessa eleição, toda a proposição de ações ou de representações, inclusive com vistas à retirada do ar de uma notícia apontada como falsa, ela é do juiz da zona eleitoral. Na eleição municipal, os processos sempre nascem na zona eleitoral, lá onde o candidato se registrou sua candidatura, onde o eleitor fez a sua inscrição eleitoral. Então, a competência para analisar, em primeiro grau, qualquer representação que indique a utilização de fake news contra um candidato, é do juiz da zona eleitoral, do juiz de primeiro grau. Ele é quem vai ter o primeiro contato com essa matéria, com esse processo, e ele é quem vai decidir até porque, como você mesmo disse aí, uma decisão liminar, porque isso tem que ser uma decisão rápida. As fake news, como elas se valem da velocidade da internet, da velocidade das redes sociais, da velocidade dos mecanismos de mensagem direta, como o WhatsApp, tudo isso é muito rápido, muito ágil. Então, uma decisão judicial, ou negando a retirada do ar, ou deferindo e determinando que se retire do ar, tem que ser uma decisão ágil, rápida. E isso quem vai ter condição de realizar é o juiz de primeiro grau. Porque se for precisar de um recurso para o TRE, de um recurso para o TSE, a eleição já terminou, a notícia falsa já cumpriu o seu objetivo de desqualificar enganosamente o candidato e é um dano irreparável para o candidato. Por isso, é que toda essa competência para essa análise, no primeiro momento, é do juiz da zona eleitoral. Doutor Vladimir, além dos advogados, das campanhas, dos candidatos, vai ser importante a participação do eleitor na denúncia de eventuais fake news. Como o eleitor vai fazer essa denúncia? Quais os canais que estarão à disposição dele para denunciar fake news? Nós temos os canais tradicionais, de hoje, do Ministério Público Eleitoral, uma informação ao cartório eleitoral, que são os mecanismos que sempre existiram à disposição do eleitor que quer colaborar com a fiscalização da justiça eleitoral, mas desde as eleições de 2016, nós temos um mecanismo fenomenal, que é o aplicativo Pardal. O aplicativo Pardal é um aplicativo disponibilizado pela justiça eleitoral e ele pode ser adquirido nessas lojas de aplicativos dos celulares, a Play Store ou a App Store, a depender do tipo do celular do eleitor, ele baixa esse aplicativo e, a partir desse aplicativo, ele consegue realizar denúncias, não só de fake news, também de compra de votos, de propaganda irregular, mas também de fake news, de qualquer zona eleitoral do Brasil. Então, aquele eleitor que tem o conhecimento da notícia falsa, ele, com o aplicativo Pardal, ele consegue fazer com que essa informação, essa denúncia, chegue rapidamente ao promotor eleitoral daquela zona e ao juiz eleitoral daquela zona. Então, o aplicativo Pardal, que é de fácil aquisição, é gratuito, basta entrar numa dessas lojas virtuais de aplicativos, baixar no seu celular, ele é uma ferramenta de muita eficiência para a veiculação de denúncias. A recomendação da justiça eleitoral, a recomendação de todas as pessoas que atuam no processo eleitoral é que o eleitor que quer ajudar, que quer colaborar com a democracia, ele baixa o aplicativo Pardal e realiza essas denúncias de fake news, de propaganda irregular, de compra de votos, de abuso de poder, porque ele estará colaborando enormemente com a eleição limpa, com o processo democrático mais limpo. Doutor Vladimir, à luz da lei eleitoral, a fake news pode resultar em cassação de mandato? Que tipo de punição podemos esperar para quem vai disseminar fake news? A fake news, as fake news, elas podem ser combatidas no âmbito criminal, o candidato ou a pessoa que divulgue notícia falsa, ela está sujeita a um processo criminal e uma condenação criminal, a previsão legal expressa no Código Eleitoral, o nome desse crime chama-se denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, é um crime novo, foi inserido na lei agora em 2019, essa será a primeira eleição que ele será aplicado, então há esse aspecto criminal, há a possibilidade de reparação civil através de indenização, se a pessoa que é identificada, que disseminou aquela notícia falsa, que gerou aquela notícia falsa, ela é identificada e que tenha causado dano à imagem da pessoa e há no aspecto eleitoral e aí contra o candidato principalmente, a possibilidade de perda de mandato, por quê? A fake news pode ser considerada tanto uma prática abusiva como uma prática de fraude e ambas essas possibilidades, ou fraude ou abuso, ela tem como punição nos processos eleitorais, no que está previsto ali das ações de investigação judicial eleitoral, recursos contra a expedição do diploma, representações eleitorais, com fraudes que podem levar à cassação do diploma. Então o candidato, o candidato que se beneficia com a utilização de fake news, o candidato que patrocina a disseminação de fake news, que gera fake news, ele pode sim, dentro de um processo do âmbito da justiça eleitoral, se for eleito, inclusive perder o seu mandato, além de responder civilmente e além de responder criminalmente. É importante lembrar de óbvios que ainda tramita no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, alguns processos da eleição de 2018 que apuram a utilização de fake news em razão da candidatura do atual presidente Jair Bolsonaro. Há acusações de que em 2018 ele utilizou fake news e esses processos ainda estão em tramitação, estão naquilo que a gente chama de fase de instrução, estão colhendo provas e o resultado desse processo pode ser inclusive cassação de mandato. Então é importante que os candidatos das eleições de 2020, eles tenham essa percepção, eles tenham esse conhecimento. Fake news é crime, utilizar fake news é crime, utilizar fake news é ilícito eleitoral e utilização de fake news pode inclusive originar a perda do mandato daquele que foi eleito em 2020. Por isso que é de muita responsabilidade, os candidatos têm que saber o que estão fazendo, eles não podem utilizar isso como se fossem ingênuos, como se fosse uma utilização sem nenhuma pretensão. É claro que quem utiliza fake news tem uma intenção direta de prejudicar alguém ou de beneficiar alguém e quem fizer isso pode sim ser punido pela justiça eleitoral para os candidatos, inclusive com a perda do mandato. Doutor Vladimir, o senhor mencionou o caso do presidente Bolsonaro que está em julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Até hoje não há decisão em relação a esses processos relativos a fake news. Até que ponto essa demora no caso de Bolsonaro acaba incentivando que outros façam e aconteçam em relação a fake news ou notícias fraudulentas, desinformação durante a campanha, sem temer que possam ser punidos no âmbito da justiça eleitoral? Infelizmente, Diorgio, o TSE não está dando um bom exemplo na demora do julgamento desse processo. É claro que é o primeiro processo que trata da utilização de fake news mediante instrumentos tecnológicos, então a gente reconhece que há uma certa dificuldade ainda da justiça eleitoral de lidar com isso, de buscar provas. A gente reconhece essas dificuldades porque é um processo pioneiro, mas é um mau exemplo para os candidatos a eleição de 2020. Inclusive a lei eleitoral, ela exige que o processo seja julgado até um ano após a eleição. E nesse caso já estamos há quase dois anos da eleição e ainda não foi julgado. É um mau exemplo, mas é importante os candidatos terem em mente que a justiça eleitoral, no primeiro grau, ela é uma justiça séria. Então não esperem essa demora dos juízes eleitorais das eleições de 2020. E o Rio Grande do Norte, especialmente, Diorgio, é um estado em que a justiça eleitoral tem muito rigor na apuração de ilícitos eleitorais. Basta ver que das eleições de 2016 tiveram seus mandatos cassados aqui no Rio Grande do Norte, 13 prefeitos. Então é um número substancioso, é quase 10% do número de eleitos. A justiça eleitoral do Rio Grande do Norte é muito célere, muito rigorosa e com certeza se forem encontradas provas da utilização de fake news em favor de determinada candidatura, haverá repercussão jurídica, como eu disse, que pode levar à perda de mandatos. Então os candidatos têm que ter essa percepção e eles têm que ter essa responsabilidade de não utilizarem fake news na campanha eleitoral. A gente sabe que muitas pessoas findam querendo se aproveitar de alguns aspectos, não levam essa postura ética para a sua campanha, mas isso inclusive é um mau exemplo, porque o que se espera de um candidato é uma postura limpa, uma postura ética, uma postura de respeito e não uma postura de utilizar ilícitos em favor de sua candidatura. Um candidato que se elege utilizando atos ilícitos em seu favor, ele já está dizendo ao eleitor como ele vai se comportar quando for gestor público. Por isso que é importante que os candidatos tenham essa postura de ética, de rapidão e que os eleitores prestem atenção a isso, para inclusive darem um recado aos candidatos que estão utilizando esse ilícitos, disseminação de notícias falsas, que eles não merecem o voto dos eleitores. Me parece que a justiça é célere, é rápida, com os políticos do andar de baixo. Do andar de cima, ela é bem mais demorada, viu, doutor Capistrano? Agora, eu queria um comentário do senhor sobre o projeto de lei da fake news. Já passou pelo Senado, está em análise e votação na Câmara dos Deputados, há até a possibilidade aí de prisão para quem for responsável por fake news. Eu lhe pergunto, a falta dessa legislação pode prejudicar as eleições de um modo geral? De ordem, eu vejo com muita preocupação esse projeto de lei que está em tramitação do Congresso Nacional, que visa combater a disseminação de notícias falsas. É óbvio que a gente precisa de instrumentos jurídicos para isso, porque a disseminação de notícias falsas, ela é uma atividade muito perniciosa, muito danosa para a sociedade, e não só para as eleições. Nesse momento em que nós vivemos uma pandemia da Covid-19, a disseminação de notícias falsas foi muito intensa, isso prejudicou demais, inclusive as medidas de combate ao coronavírus. Então, é importante a gente ter instrumentos legais de combate às fake news, mas isso não pode se transformar numa caça às bruxas, isso não pode se transformar em censura, porque, infelizmente, as discussões que estão ocorrendo no âmbito desse projeto de lei que está em tramitação do Congresso Nacional, elas, sob o fundamento do combate às fake news, elas findam criando instrumentos que cessem a liberdade de expressão. A gente está querendo combater a doença com um remédio tão potente que ele está virando veneno, e isso não é bom para a democracia. Então, é óbvio que é importante, se nós tivéssemos uma legislação mais efetiva de combate às fake news, mais moderna, seria importante agora no processo eleitoral. Mas também, se nós tivermos uma legislação que reprima a liberdade de expressão sobre a ideia de combater às fake news, aí não seria bom nem para o processo eleitoral e nem para a democracia em momento nenhum. Então, eu vejo esse projeto de lei que está em discussão no Congresso Nacional, atualmente na Câmara dos Deputados, com mais preocupação do que com expectativa. Doutor Capistrano, Vladimir Capistrano, hoje o Globo traz uma matéria bem interessante que tem a ver, não com a lei das fake news, mas a lei geral de proteção de dados. E ela pode restringir a propaganda de candidatos a prefeito e vereadores, porque a pessoa que se sentir incomodada ao receber no celular, por exemplo, uma mensagem, deixo daquele candidato, pode usar a lei geral de proteção de dados para questionar esse envio de mensagens para o usuário, de um modo geral, o usuário da internet. Como é que o senhor vê a aplicação da lei geral de proteção de dados na campanha eleitoral? A gente tem que fazer algumas diferenciações. Primeiro que a lei geral de proteção de dados é uma lei importante, porque estava havendo uma comercialização muito intensa dos dados das pessoas, quando a gente vai fazer qualquer tipo de cadastro, numa loja, na internet, adquirir qualquer produto hoje em dia, a gente tem que preencher o cadastro. E se estava sendo objeto de muita comercialização, é tanto que a gente recebe diariamente... Ainda continua, né? E vai continuar. Ainda continua. A gente acaba recebendo diariamente muita propaganda daquilo que a gente não queria receber, ligações de telemarketing o tempo inteiro. Então, a lei geral de proteção de dados, ela veio em boa hora para tentar regular esse mercado. É uma lei muito moderna, muito boa, inclusive tem parâmetros em leis europeias que são muito rígidas no controle desse acesso aos dados que nós, consumidores, o tempo inteiro temos que fornecer, entregar os nossos fornecedores. No âmbito específico da legislação eleitoral, a gente tem primeiro que saber que a legislação eleitoral tem uma legislação especial. Em muitos aspectos, a legislação eleitoral é exceptuada das regras gerais, justamente porque trata de uma legislação específica. Então, essa conformação de algumas restrições da lei geral de proteção de dados com a lei das eleições, ela tem que ser feita pelo aplicador. O TSE deve, brevemente, expedir alguma norma sobre isso. Inclusive, já existe um grupo de trabalho instalado no TSE para essa análise. Ainda nessa eleição, pode haver decisão, pode haver uma regulamentação de normas em relação à lei de proteção de dados? Deve haver uma regulamentação da aplicação dessa lei ao processo eleitoral. Mas é importante destacar que especificamente quanto a esse envio de mensagens aos eleitores, sobretudo nesses aplicativos de mensagens diretas, como WhatsApp, SMS, Telegram, e também por e-mail, que são os meios mais invasivos, vamos dizer assim, já que as redes sociais são abertas, mas o envio por esses meios mais invasivos, já há regulamentação da própria lei das eleições. A lei das eleições já obriga que os candidatos, ao enviarem algum material para o eleitor ou por meio de aplicativo de mensagem direta, ou por e-mail, que esse envio já disponha de uma ferramenta para que, se o eleitor não quiser mais receber, ele clique naquela ferramenta e o candidato deixe de enviar. Sob pena de aplicação de multa, inclusive. Então, essa novidade da Lei Geral de Proteção de Dados, nessa proteção do consumidor que fica sendo invadido por propaganda, ela já é muito antiga no que toca a legislação eleitoral, porque essa regra do eleitor poder pedir o seu descadastramento daquele cadastro de envio de propaganda eleitoral, já existe na lei eleitoral desde 2009. Óbvio que a gente vai ter que fazer algumas compatibilizações da Lei Geral de Proteção de Dados com a Lei das Eleições, mas esses mecanismos já eram conhecidos da legislação eleitoral. E o TSE vai cuidar de fazer essa regulamentação, mas, para a legislação eleitoral, eu enxergo pouca novidade por conta disso, porque na legislação eleitoral esse mecanismo já era previsto. Olha, resumo dessa conversa com o doutor Vladimir Capistrano. Fake news é crime, é desinformação, é fraude e pode influenciar o voto do eleitor. Tente se informar, não repasse notícia fraudulenta, notícia falsa, para que a gente tenha um pleito mais limpo. Outra coisa, registro de candidaturas até o próximo sábado, dia 26, e a partir do domingo, 27, teremos a propaganda, inclusive na internet, a propaganda permitida dos candidatos, inclusive na internet. Doutor Vladimir, muito obrigado por suas informações aqui no Diário da Manhã, e vamos acompanhar esse processo da fake news. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço e sempre a discussão de órgãos.